Glória a Deus que nesse momento o Espírito Santo possa te visitar e a minha oração por você nessa madrugada é para que o Espírito Santo ele venha repreender todo e qualquer tipo de medo que possa estar no teu coração. Eu quero que você preste bem atenção em todas as palavras que eu vou falar aqui agora. Você que já é minha ovelha querida e você que está entrando aqui pela primeira vez. Nas coisas de Deus não existem coincidência. O Senhor falou ao meu coração que eu estaria orando nessa madrugada por filhos e filhas dele. Que o inimigo estaria, eu estou todo arrepiado aqui, que o inimigo estaria usando ou se preparando, alguns ele já está fazendo, outros ele está se preparando. Porque quando Deus fala é porque algo já está acontecendo ou está muito próximo a acontecer. O inimigo estaria se preparando para lançar setas de medo. E em alguns ele já até lançou, só que será repreendido. A Bíblia diz, ovelha querida, no livro de Jó capítulo 3, versículo 25. Olha que versículo. Olha como Deus abre nossos olhos sobre o medo. Diz assim, Você sabia que você atrai os seus medos? Se você começar a ter medo que algo aconteça em sua vida. Eu tenho medo de ficar desempregado. Eu tenho medo de ficar desempregado e não ter condição de pagar o meu aluguel. Eu tenho medo de ficar desempregado e não pagar as parcelas da minha casa, as parcelas do meu carro. Eu tenho medo que aconteça tal coisa na minha vida. Acaba acontecendo. Aquilo que você atrai o seu medo. Por isso, eu já falei para vocês aqui, isso aqui é muito importante. E quando terminar essa oração, você vai compartilhar com um número específico de pessoas. Existem pessoas próximas a você que precisam ouvir isso. Eu disse para você já, você que é minha ovelha, que no mundo espiritual, datas, números e horários têm uma força muito grande. Você sabia quantas vezes está escrito na Bíblia a palavra não tenha medo? Está escrito exatamente 366 vezes. Você sabe que o ano tem 365 dias, mas existe um ano de tempo em tempo. O ano bissexto, que ele tem 366 dias. Ou seja, para cada dia do ano o Senhor te diz não tenha medo. Não tenha medo. Hoje o Senhor te diz não tenha medo. Amanhã o Senhor vai te dizer de novo não tenha medo. Porque o seu medo atrai. O seu medo atrai tudo de ruim. Você atrai aquilo que você tem medo que aconteça. Então, nessa madrugada, eu vou orar para que todo medo venha a ser repreendido. Escreve aí agora, ovelha querida, seu primeiro nome e a frase. Que todo medo seja repreendido. Escreva aí, por favor. Seu primeiro nome é essa frase. Que todo medo seja repreendido. Você que está aqui pela primeira vez, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Aqui não é sobre religião, aqui é sobre Deus. Eu só falo de Deus aqui. E se você está aqui, é porque Deus está vendo algo que você não está vendo. Por isso que Ele trouxe você aqui. A direção que eu vou te dar agora, e vai te abençoar muito, é que você se inscreva no canal. Pois a partir de agora, eu vou estar te adotando em oração e sendo profeta de Deus na sua vida. Eu vou estar pedindo ao Pai por você todos os dias. E todos os dias eu vou entregar algo da parte do Senhor. Amém? Então, para você se inscrever, não paga nada, tá bom? É gratuito. Mas você precisa se inscrever para que as orações cheguem aí. Logo aí abaixo, você verá a palavra INSCREVER-SE, em letras vermelhas, tá vendo? Você irá clicar. Quando você clicar ao lado, você verá o símbolo de um sininho. Por último, você verá a palavra TODAS. Você clica também. Entendeu? Clicar na palavra INSCREVER-SE, clicar no símbolo do sininho, clicar na palavra TODAS. É somente isso. Que todo o medo venha a ser repreendido. Ovelhas queridas, eu também peço. Sabe esse símbolo aqui, do gostei? Que você clique. Isso é importante, porque é uma mensagem que você manda para o YouTube. O YouTube entende que aquilo que eu falo aqui não é algo ruim, não é algo desrespeitoso. Então, ele faz com que outras pessoas conheçam esse canal de oração. Amém? Glória a Deus. Deus, deixa o seu bispo, o seu profeta, orar por ti nessa madrugada. Eu vou colocar aqui o fundo de oração e vou orar pela tua vida. Deixa essa oração tocar no teu coração nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, nessa madrugada, Pai, eu entro na tua presença com milhares de filhos e filhas do Senhor. E como teu filho, teu profeta, Pai, eu quero pedir que o Senhor venha repreender todo medo, todo medo, meu Pai, toda seta de medo que possa ter atingido tua filha ou teu filho. Medo de ficar doente, medo, meu Deus, de perder o emprego, medo do relacionamento terminar, medo, meu Deus, de não poder arcar com alguma responsabilidade, todo e qualquer medo, meu Deus, que venha ser nesse momento repreendido. Tudo que eu falei aqui e o que eu não falei, e o Senhor sabe, porque o Senhor é Deus, onisciente, todo tipo de medo, Pai, que possa estar nesse coração, que possa estar, meu Deus, na mente da tua filha, na mente do teu filho, que venha ser repreendido, que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Põe a mão acima do teu coração e diga assim, está repreendido todo medo, em nome do Senhor Jesus. diga assim, eu creio que o meu Deus está na minha vida e é Ele quem me protege. Feche os seus olhos agora e ore assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado, seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos debedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz, amém. Diga a glória a Deus. Deus, ovelha querida, dorma, durma, melhor dizendo, eu ia dizer dorme, durma em paz. O Senhor já está no controle de tudo e todo medo será repreendido. Antes de você sair, eu quero que você compartilhe essa oração com 12 pessoas, tá bom? E olha, acorde bem cedo para estar comigo aqui na oração do dia. Essa última semana de setembro, vamos estar na semana do Salmo 23. e eu quero fazer um ato profético que vai trazer muitos testemunhos para a vida das minhas ovelhas. Tá bom? Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Deus abençoe sua vida. Amém. Amém. Amém.